Sextante no Ar, o podcast da editora Sextante. Olá, eu sou Mariana Souza Lima, do Marketing da Sextante, e começa agora mais uma edição especial do Sextante no Ar, o podcast da Sextante. E vamos falar sobre o nosso ciclo de palestras que aconteceu nos dias 8 e 9 de junho, no Teatro Gazeta, em São Paulo, reunindo alguns de nossos autores para um encontro recheado de conhecimento. As palestras foram tão boas que resolvemos compartilhar o conteúdo com nossos ouvintes do podcast. E no episódio de hoje, disponibilizamos para vocês a palestra com Iberê Tenório e Mariana Fufaro, os fundadores do maior canal de ciência e tecnologia do Brasil, e autores de Dúvida Cruel e do livro Manual do Mundo, baseado no canal, com mediação do professor de Física Miguel Cadanhe, de Sete Câmara. Então, vou deixar vocês com o áudio de Tomás da Veiga Pereira, sócio fundador da Sextante, apresentando a palestra e, logo em seguida, o bate-papo entre os autores. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Não perca esse. Fique ligado aí. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. É um prazer imenso receber vocês aqui. Eu, junto com meu pai, meu irmão e minha mãe, há 21 anos atrás, nós queremos a Sextante. Sextante, esse símbolo, esse instrumento de navegação que quer apontar uma direção, quer oferecer um norte, e a gente foi muito feliz em imaginar uma editora que pudesse publicar livros que trouxessem valores, trouxessem formas de bem-viver para as pessoas e que tivesse uma grande missão de tornar os livros cada vez mais acessíveis. Acessíveis em termos de preço, em termos de distribuição, em termos de um conteúdo que fosse facilmente assimilado e pudesse transformar a vida das pessoas com um impacto muito positivo. Há sete anos atrás, a gente seguiu a nossa trajetória e, há sete anos atrás, o meu filho, de 12 anos, veio me mostrar um canal no YouTube que ele estava seguindo, o Manual do Mundo, e com uma alegria, com entusiasmo, e propondo que a gente fizesse aquelas experiências juntos. E ali, ele, com 12 anos, virou e disse Pai, por que você não procura eles e faz um livro? E ali, então, surgiu, quer dizer, eu conheci o trabalho do Iberê e da Mariana, fui procurá-los, entrei em contato com eles, tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, e dali surgiu essa nossa parceria, que agora lança o segundo livro, Dúvida Cruel, e é um prazer para mim imenso apresentá-los, convidá-los aqui ao palco, porque é um dos casais que têm uma paixão pelo que fazem, uma dedicação, um brilho, uma inquietude em estar sempre pensando em maneiras de encantar, engajar e oferecer experiências significativas para os leitores. Então, sabe, a gente, quando é editor, as pessoas perguntam para a gente como é que vocês decidem, o que vocês vão publicar, e a gente decide publicar aquilo que nos toca, aquilo que nos encanta, aquilo que a gente vê promover uma transformação, um desejo de viver e conhecer mais o mundo. Então, eu acho que o Banal do Mundo não é um exemplo magnífico desse espírito, e é por isso que é com prazer enorme que eu convido a Mari e o Iberê aqui para o palco. E o nosso nobre mediador. E aí, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É muito bom ver uma plateia tão grande assim. Eu tive a felicidade de ser convidado para mediar. A mediação tem uma ideia. De alguma maneira, eu vou fazer umas perguntinhas, vocês vão ter as suas perguntas. Mediar esse papo com o Iberê e com a Mariana, de um canal que é um canal espetacular de divulgação de ciência, eu sou um professor de ciência, já tem 30 anos e trabalho com divulgação científica. E essa oportunidade eu não esperava ter. E um pouquinho antes de fazer a primeira pergunta, eu vou falar um pouco a minha relação com esse canal. Então, eu sou um professor de física no nível médio e faço experimentos, faço atividades, construo coisas. Eu tinha um apelido já há um tempo atrás, eu acho que só os mais velhos vão saber, de professor MacGyver, que era uma série que não era um cientista, era um agente, fazia coisas usando pequenas coisinhas, pasta de dente, fazia uma bomba usando pasta de dente, e um clipe de papel, lembra direitinho, exatamente isso. E aí eu fazia essas coisas, tudo bem, mas aí começou a acontecer que eu fazia algo com meus alunos, e ele falava assim, mas esse eu vi no Manual do Mundo. Aí eu disse, tá bom, ignorei, continuei fazendo, era um canal de internet, eu disse, gente, eu sou da prática, na internet é do virtual, vamos lá. Aí, outra semana, mas esse eu também vi no Manual do Mundo. Eu disse, tá bom, então vamos ver como é esse negócio, vou ter mais cuidado. Aí, um mês depois, aí foi, você copiou do Manual do Mundo? Aí eu falei, nossa, se não vai dar, fui na internet, comecei a olhar, primeira hora é assim, você olha, vou destruir esse canal, vou dizer que ele não presta, vou dizer que não dá, que assim não é, que a minha aula é muito melhor, mas eu fui olhando, e eu já olhava alguns canais vira e mexe para procurar coisas para fazer. na própria internet, e eu fui vendo, assim, o quão bom esse canal era. Um, era um canal em português, dois, era um canal falado numa linguagem, que era uma linguagem que explicava as coisas sem fugir das partes técnicas, mas sem usar um linguajar que assusta os alunos. E o principal dele é que ele mostrava quando as coisas não davam certo, porque eu já mandava, às vezes, meus alunos olharem alguns canais fazendo, mas lá parecia tão simples, na hora que a gente ia fazer, não era assim. Bom, agora eu vou fazer aquela pergunta, e aí eu descobri, no primeiro ataque, eu descobri que a formação de nenhum dos dois era uma formação científica. Eu disse, aí, isso não vai dar, isso é aí que eu vou pegar. Mas, agora, a minha pergunta é, vocês com uma formação tão diferente, você com um jornalista, você com terapia ocupacional, por que vocês foram para esse lado? Eu estou até emocionada, porque a gente criou o Manual do Mundo lá atrás para compartilhar conhecimento. E a gente estudou em escola pública. E na escola pública, pelo menos onde a gente estudou, as coisas eram muito difíceis. Os professores não tinham infraestrutura, não tinham tempo. Não tinha nenhuma sala que era um laboratório, nem nada. Nada, é isso, para propor qualquer tipo de experimento, qualquer tipo de experiência, atividade, nem nada. E saber que aconteceu isso com você é emocionante, porque você é um professor diferente, que já tinha tudo ali com você. E a gente construiu o Manual do Mundo com a pretensão de que os professores pudessem usar o Manual do Mundo de algum jeito. Passar em sala de aula, ou pegar uma ideia de experimento e enriquecer as aulas para os alunos da rede pública. No começo, a gente não era muito científico. A gente ensinava a fazer coisas em casa. Então, afiar uma faca, fazer uma dobradura, coisas mais caseiras mesmo. Aí a gente falou, vamos colocar uma categoria aqui de experiências bem simples que dá para fazer em casa. E conforme a gente foi colocando, as pessoas foram gostando. Do jeito que a gente explicava, que a gente sempre procurava um caminho que fosse fácil de fazer. Porque é isso, na internet tem muita coisa que é mentirosa. Então, a gente sabe, a gente está gravando o vídeo lá, você faz um negócio, dá errado, dá errado, dá errado. Se você quiser, você faz dar certo de um jeito capenga ali. Você finge que na câmera deu certo e dá para fazer o vídeo assim, se a gente quiser. Mas a gente não faz. Faz questão de fazer funcionar mesmo. Absolutamente tudo é testado. Ontem, a gente foi gravar uma receita, uma receita de brigadeiro de milho verde. É muito bom. É sério. Vocês vão gostar desse negócio. Todo mundo que estava atrás das câmeras comeu aquilo que não acabava mais. Só que a gente pegou várias receitas na internet e nenhuma funcionava. Nenhuma. Todas desandavam o brigadeiro no meio. A gente teve que fazer a nossa própria receita. Porque foram quatro bateladas de brigadeiro para conseguir acertar o ponto dele. Porque era tudo falso. Então, esse é um dos principais esforços do Manual do Mundo. É para que a coisa seja real e boa de fazer em casa. Hoje em dia, a gente exagera um pouco nas coisas. Acaba fazendo umas coisas que não são tão fáceis de fazer em casa assim. Mas, ainda assim, são reais. E a gente mostra todos os passos. Se algum maluco quiser fazer também, vai estar tudo documentado ali. E essa história de ir mais para o lado científico, conforme a gente percebeu que a gente tinha essa responsabilidade de ter uma precisão científica, de que aquilo ia ser usado em sala de aula, aí a gente começou a contratar professores. Hoje a gente tem dois físicos trabalhando no Manual do Mundo. Então, é um que ajuda a gente no submarino e outro que ajuda a gente nos vídeos. E tem um engenheiro do Manual Maker. E, dependendo das séries, tem outros professores que também fazem consultoria. É bom porque eles já vão responder nas perguntas que eu ia fazer. Eu vou pular uma e já vou pegando o gancho. Que é, como é a equipe? Porque o canal começou de um tamanho, tem um outro tamanho, é uma produção enorme, de três vídeos por semana. A equipe aumentou muito. O que mudou no trabalho de vocês desde o começo e até agora? Além da quantidade, obviamente. A gente gravava em casa. No começo era assim. A gente emprestava uma câmera, porque não tinha câmera. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou, o celular não gravava ainda. Então, o celular não tirava nem foto quando a gente começou. Gravava numa câmera que ficava numa fita, numa fita mini DV, para quem é mais velho aí. Aí, depois, tinha que conectar no computador para passar o vídeo para o computador, você dava um play na câmera e tinha que rodar o vídeo inteiro e o computador ia captando aquele vídeo. Aí, no final, a gente editava. E eram todas as câmeras emprestadas. E eu que filmava. A Mari me filmava, é. Não, dando spoiler, esse brigadeiro de milho verde que vai ao ar dia 13 é um vídeo de festa junina. Aí fui olhar, por acaso, a receita que a gente fez de bolo de pipoca. Meu, é um vestido de caipira. Sim. Eu falei, meu, como que eu gravei um vídeo desse jeito? E a gente gravava tudo isso em casa. Aí, a primeira tarefa que a gente conseguiu passar para alguém fazer foi edição. Porque edição leva horas e horas e horas. Então, às vezes, você grava o vídeo ali em quatro horas, oito horas, vai dezesseis horas de edição. Então, nossos primeiros colaboradores ali eram editores. Hoje em dia, toda edição é feita fora do Manual do Mundo. A gente nem tem mais editor. São algumas pessoas que editam fora que a gente conta com eles sempre. E que trabalham todo dia junto com a gente. A gente tem uma pessoa só para gravar, uma câmera. Aí tem esse físico que produz as coisas já de um jeito cientificamente mais preciso. Então, chegou uma experiência nova que a gente quer fazer. O Fernando, testa esse negócio, mas já vamos tentar por esse caminho, porque é legal de explicar isso. E aí a gente vai trabalhando junto. A gente tem mais um produtor que faz as coisas mais pesadas, do tipo montar cenário, coisas assim. Tem um assistente da Mari. Tem um produtor que produz os Bora Vez e todas as coisas de externas. Nossa, tem um monte de gente. Dá umas 15 pessoas, mais ou menos. Então, o escritório... As pessoas perguntam, vocês gravam em casa ainda? Se fossem em casa, a nossa casa daria de ponta cabeça. Não tem nenhuma condição. De onde vêm as ideias? Ou, assim, como vocês fazem escolha do que vocês vão fazer? Esse processo mudou também? O final é a única coisa que não mudou desde lá do começo. O que não mudou é que até hoje só vai para o ar depois da gente ter assistido, depois da gente ter aprovado pauta. A curadoria ainda acontece artesanalmente. A gente é bem chato. Do vídeo e da pauta. Algumas coisas a gente se baseia no que está rolando na internet, do que está bombando. Vocês viram essas pessoas consertando pia com miojo? Viram? Então, bastante gente pediu para a gente fazer. Aí a gente... Alguns canais já tinham feito, testaram, dá certo, consertar pia com miojo. Fica o spoiler aí. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma coisa melhor. Vamos fazer a bola perfeita de miojo. Quando que vai ao ar? Terça-feira agora. Terça-feira. E aí a gente pega um tema que está rolando bem na internet e surfa nessa onda. E aí nesse vídeo eu explico o que é um compósito. São dois materiais diferentes, você mistura, ele fica melhor ainda. Que é a história do miojo com cola. Então, sempre a gente tenta explicar alguma coisa legal. No vídeo do brigadeiro de milho verde, a gente explicou o que é leite condensado, de onde ele vem e tal. Então, é legal pegar essas caronas em coisas que estão dando certo. O Handspinner foi um dos melhores de todos, né? Foi. A gente recebe muita sugestão. Foi muito bom. A gente recebe muita sugestão também. É isso que eu gostaria. Como é essa troca, né? Porque o canal, eu estava falando com o Iberia um pouco antes, tem muito comentário no YouTube. Vocês usam isso para uma troca de... Usa muito. A gente vai colocando tudo num aplicativo, no Trello, que é um aplicativo, você cria uns post-its e dentro você vai listando as coisas. Você consegue colocar muita coisa dentro de um post-it. Então, a pessoa manda sugestão, a gente a põe lá na mesma hora. Isso aqui a gente não tem ainda. Quando chega uma sugestão repetida, normalmente ela chega com alguma coisa a mais. A pessoa pegou de outro lugar, viu num livro, tira a foto do livro, manda para a gente, já vai botando lá. Então, quando você vê, tem dez pessoas que indicaram a mesma coisa, mas cada um foi dando uma dica a mais ali dentro daquilo lá. E a gente vai guardando. Então, a gente tem um estoque de ideias gigantescas, a gente guarda tudo, tudo que mandam para a gente. Se a gente lê ou bateu o olho e sabe que vai acrescentar, bota lá. Aí a gente vai fazendo pensando em ter um pouco de diversidade. Então, fez uma experiência de física, de eletricidade, agora a próxima não pode ser isso. Vamos trocar. A gente tenta ir variando. Tem muita coisa que a gente vê e não sabe se vai dar certo ou a gente não tem capacidade de fazer ainda. Mas fala, não, um dia a gente vai conseguir fazer, mas isso aí precisa de um metal, sei lá das quantas, que a gente não tem agora, mas um dia vai ter. Mas tem coisas que ficam engavetadas anos, tipo o motor V8. Ah, a gente fez um motor V8 eletromagnético. Quanto tempo ficou? Uns cinco anos que estava... Essa ideia estava no ar ali. Vocês podiam me dar... Deixa eu ver umasinhas para eu poder fazer antes para os meus alunos. Que é a última que aconteceu essa semana. Eu resolvi que ia fazer uma mesa de furinhos com ar para as coisas flutuarem. Nossa, isso! Reuni todas as coisas. Aí comecei a semana... Quando eu olho, sai no outro dia e eu digo, olha, eles estão me copiando. Tem alguma coisa que está errada aqui. Será que estão gravando alguma coisa do meu celular? Não tem alguma coisa. Alguém me hackeou aqui no celular. Eu pesquisei de todas as palavras possíveis. Isso não tem no Manual do Mundo. Não é possível. Então, eu vou fazer. Mas é muito difícil também a gente conseguir pauta por conta disso. Porque tem mais de 1.500 vídeos. Já teve reunião de pauta. A gente faz reuniões com a equipe para discutir o que a gente vai fazer. Teve reunião que eu levei a ideia e a pessoa falou, Birei, mas... Você já fez... Eu não estou entendendo a brincadeira. Eu falei, mas qual a brincadeira? Não, isso aqui a gente já fez. Faz quatro anos. Falei, putz... É muita coisa. Eu vou pegar esse gancho porque no começo tinha muito de vocês fazerem os aparatos. Eu gosto de chamar da palavra... Minha mulher está aqui e não gosta não de geringonça. Eu gosto de... É alguma coisa que funciona. Você não sabe exatamente para quê. Não precisa, às vezes, ter um objetivo. na escola, então, o problema é o efeito. É você fazer um efeito e eles tentarem entender. E depois vocês... Tivemos um caminho de olhar, assim, como as coisas funcionam por dentro e, assim, que é algo que... As pessoas gostam... Pelo menos meus alunos, gostam de entender, mas o que eles gostam muito agora é quando você vai numa fábrica e mostra como é o processo. Isso faz um sucesso que é... Isso não está nos livros didáticos, não consegue estar nos livros didáticos porque, primeiro, ninguém chega lá. As indústrias, às vezes, não gostam de mostrar esse tipo de coisa. E, mais recentemente, vocês foram para essa coisa do manual maker, de começar a pegar essas tecnologias de construção, mas de utilizar computador, utilizar cortadores. Isso foi... Assim... Vocês viam sugestões nisso? Isso era uma demanda de... Bom, as visitas às fábricas, a gente tentou fazer desde o começo do Manual do Mundo. Mas, se você tiver um canal pequenininho, quando a gente tinha, sei lá, 50 mil inscritos, você batia, a gente foi... O primeiro lugar que a gente tentou foi na Casa da Moeda. Um canal de 50 mil, lá em 2000 e tantos. 2010, 2011, nem em Tchum. E aí, quando a gente cresceu, a gente falou, não, a gente vai fazer isso ainda, vai dar certo esse negócio. E quando o canal foi crescendo, aí muda. Aí você liga na fábrica, o cara fala, não, mas eu adoro vocês e tal, vem cá. E aí começa a mudar. Aí você liga numa fábrica mais difícil de entrar, você fala, não, mas a gente já fez Itaipu, a gente já entrou em Angra, foi na Coca-Cola. Aí o cara já fala, não, se vocês foram nessas, então vem aqui também. Então, é uma coisa que demanda um know-how que vai se acumulando, um prestígio que você tem que acumular para conseguir alcançar nesses lugares. E aí a gente tem conseguido entrar em lugares bem difíceis. Tipo, a usina de Angra eu nunca tinha visto. A usina de Angra era muito difícil. É incrível. E como a curadoria é nossa, a gente vai levando as séries para o que a gente quer ver, para o que a gente quer fazer. É, a gente quer entrar, a gente quer entrar. Então a gente queria entrar nesses lugares. Nossa, submarino para mim era o sonho, entrar no submarino, porque a gente tinha entrado num museu submarino. É, sim. anos que ele está parado lá. Putz, eu sempre quis. Não, quero afundar no submarino com gente de verdade e tal. E aí a gente conseguiu naquela... Teve um momento que o submarino desceu, subiu na Baía de Guanabara, assim, ele fica com aquela vela para fora, né? Vela é aquela ponta que o submarino tem. Aí o capitão falou assim, ah, Iberê, se você quiser subir lá, pode subir. Tinha uns caras que estavam subindo, eu subi junto. A hora que eu subi, tipo, estava o pão de açúcar de um lado, o Cristo Redentor do outro, e eu naquele tartaruga gigante dentro da água. Então, eu falei, tipo, é muito surreal, parece ser um sonho. Eu falei, meu, não acredito que eu estou fazendo isso. Então, o Baravê é muito a realização de um sonho para a gente, né? Sim, e é legal poder compartilhar isso com as pessoas, porque é o que você disse, ninguém tem acesso, nem os próprios funcionários. Quando a gente entrou na CBA, era para mostrar como o alumínio era feito, os funcionários ficaram escrevendo para a gente, meu, agora eu tenho como mostrar para o meu filho, para a minha esposa, onde eu trabalho. Porque o cara trabalha no escritório, ele nunca entrou lá no lugar onde derrete o alumínio e tal. Não pode, é super restrito, meu, um privilégio, né? O que a gente faz, assim, é incrível, modéstia à parte, porque é isso, a gente consegue aproveitar, a gente trabalha e consegue aproveitar muito. É, e o maker surgiu de outra necessidade, a gente percebeu que precisava comprar uma impressora 3D e a Mária não deixava. Eu falei, vou lançar uma série que vou obrigá-la a comprar. Isso também é verdade, também. Mas o que a gente percebeu é que a gente precisava evoluir em algumas coisas. Que a gente estava fazendo sempre muito manual, manual na mão mesmo, né? E fazia tempo que as pessoas estavam começando a mexer com impressora 3D, corte a laser estava para tudo quanto é lado. O Arduino, eu tinha comprado um, ganhado o outro, estava lá na minha gaveta fazia três anos, eu não tinha mexido ainda. Falei, não, vamos dar esse passo, ele vai ser doloroso, vai dar trabalho. E essa série Manual Maker a gente se descabelou para fazer, porque a gente não sabia fazer nada no começo e foi aprendendo ao longo do processo. E aí a gente contratou algumas pessoas para ajudarem a gente para o negócio sair preciso, sair certinho. E no final a gente saiu aprendendo, sabendo mexer em Arduino, sabendo cortar no laser, mexendo em impressora 3D, um monte de coisa de eletrônica que a gente não conhecia. E agora dá para fazer coisas bem mais legais, dá para investir. Mas vocês pretendem continuar? Porque tem um lado que está mais perto dos alunos, não é? Então, às vezes, uma impressora 3D, embora eles ouçam, etc., pode afastar um pouco daquela ideia, ah, eu consigo fazer isso em casa. Ou um professor, que é o que eu ia voltar, ah, eu consigo fazer isso na minha escola, porque já é um equipamento que não é tão fácil de ser. Não sei... Sim. A ideia é fazer com que as pessoas se familiarizem com a impressora 3D, com o corte a laser, elas saibam que existe, que é possível, que tem espaços em algumas cidades em que elas podem ir e fazerem impressão. Mas agora, no segundo semestre, porque são projetos muito complexos, agora, no segundo semestre, a gente lança uma série nova que se chama Clube de Ciências, que a gente volta, resgata as experiências lá do começo do Manual do Mundo, que são experiências muito fáceis de fazer. Aí a pessoa vai gastar 15 reais para fazer no máximo, para fazer em casa mesmo ou para apresentar em uma feira de ciências. Porque senão a gente afasta as pessoas, principalmente as crianças. A gente afasta da possibilidade de fazer alguma coisa em casa, fazer um experimento em casa. Que aí o carinha abre lá o vídeo e fala, meu, esse negócio de impressora, de corte a laser... Você tem uma máquina de milhares de reais aí... Você está muito longe de mim. Então, a gente pensou muito nisso na hora de lançar a série, por isso que ela tem fim, o curso tem fim. A gente vai continuar fazendo coisas maker, mas com menos frequência, para o canal não virar isso. Então, no semestre que vem, a gente vai ter duas vezes por mês maker e o Clube de Ciências uma vez por mês para suprir essa necessidade de continuar fazendo coisas muito simples. Que é continuar não, que a gente até abandonou. Faz alguns anos já que a gente evita essas experiências muito fáceis. Porque o efeito, às vezes, não é tão impressionante, mas é muito fácil de fazer. A gente precisa voltar. Então, a gente já listou coisas muito legais. A gente não fez uma bateria de batata, por exemplo, até hoje. Descobriu que a gente não tinha feito a bateria de batata. Vamos fazer a bateria de batata. Tem outra experiência muito simples que a gente descobriu esses dias. Você pega um pote de vidro, coloca corante, amarelo, por exemplo, aí você pinga corante no outro copo, corante azul, aí você coloca um dentro do outro, fica verde, mas a parte de cima continua azul porque ela está fora d'água. Aí você pega um terceiro copo, pinga outro corante, coloca dentro do outro copo, aí você tem uma gama de cores, de mistura de cores completamente diferente. É muito legal de fazer. E a gente não fez também. É simples. Qualquer pessoa compra uma gelatina lá, mistura na água e está feito. Gastou ali, sei lá, seis reais de gelatina. Então, a gente quer sim voltar a fazer essas coisas e dessa vez de um jeito um pouco mais organizado. Porque no começo a gente fazia... Os vídeos já estão meio velhos, aquele de onze anos atrás, eles já estão ficando velhos. A gente precisa explicar de um jeito melhor, fazer de um jeito mais bonito. Eu vou me permitir dar uma sugestão, mesmo com esses mais simples, que é o que um pouco às vezes eu aproveito e outros professores aproveitam na escola, que é mudar os detalhes da experiência. Então, você faz um pião que, no fim, vocês capricharam para ele dar certo para não ser frustrante nas crianças. Mas, de repente, pegar uma experiência simples e fazer o pião de outras maneiras, mesmo que eles não funcionem, que justamente o pião não é redondo à toa. Porque, se ele for triangular, ele vai ter um problema ali. Essa coisa das cores, se você não misturar e misturar, tem um outro efeito. Isso dá um... A criança tenta ver que ela fez de uma maneira diferente. Eu vejo com meus alunos, são mais velhos, mas aqui não funcionou, a minha funcionou diferente. E aproveitar isso para trabalhar mesmo com as experiências mais simples, que talvez seja mais fácil. Isso é pesquisa, isso é fazer experiência. A gente tem tentado cada vez mais mostrar erro também. Porque é muito difícil fazer dar certo. A gente erra para caramba. Então, cada vez mais a gente tem colocado o erro lá. É que, às vezes, não dá para colocar tudo porque eu tenho que testar antes de fazer o vídeo. Senão, o vídeo fica muito enrolado na hora de fazer. Demora dias para fazer. Então, às vezes, não sou nem eu que testo tudo. E, se a gente for mostrar todos os erros, vira um vídeo de erros até dar certo, gigante. Mas, na medida do possível, a gente tenta mostrar porque muita gente chega para a gente e diz, ah, mas eu não consegui fazer aquela experiência e tal. Você conseguiu de primeiro. não foi bem assim. Nenhuma da CERF de primeira. É tudo muito... É mais complicado do que parece. Eu acho... Assim, você já falou dos professores, uma pergunta que eu nem tinha feito, que é dessa relação que vocês tinham, essa ideia de facilitar a vida dos professores. E tem um debate em ensino de ciência, divulgação de ciência, que é... os alunos estão preferindo ver as videoaulas do que assistir a aula na própria sala. O que eu rebato dizendo, obviamente, as videoaulas devem ser melhor do que um professor falando só na sala. Lá é melhor. Mostra os efeitos, mostra as coisas funcionando. Talvez o que a gente tenha que fazer é usar o que tem como uma parceria e, na aula, discutir coisas que, por exemplo, vocês não podem discutir num vídeo porque o vídeo ia ficar enorme. A hora de mostrar por que deu certo assim, por que o Iberê usou isso aqui e não usou o outro, é na sala de aula, porque aí você tem um espaço de discussão que a internet não supre. E, no nosso caso, a gente nem tem essa pretensão mesmo. Hoje, para quem não sabe, tem uma discussão muito grande entre os professores dessa coisa da substituição. Será que o YouTube vai substituir a aula? Será que... se o aluno ficar em casa assistindo só o YouTube, ele consegue aprender a mesma coisa que ele aprenderia em sala de aula? A gente, na nossa humilde opinião, acha que não. Que a gente, no caso do Manual do Mundo, é só uma ferramenta, é só ali mesmo uma folhinha na árvore que o professor pega e fala, olha, tem esse tópico aqui dentro da minha aula que é gigantesca, que eu posso pegar esse videozinho emprestado aqui e colocar para ilustrar. É isso. De forma alguma, eu acho que substitui um professor discutindo, levantando um monte de bola para os alunos. A gente só quer ser uma ferramenta. Por isso que a gente se auto-intitula como entretenimento educativo e não como um canal educativo. Porque a gente não é professor, não entende nada de didática. É, e os vídeos a gente também não segue parâmetros curriculares nacionais e tal. Vocês não são um canal escolar, mas eu acho que vocês podem dizer que vocês são um canal educativo, porque essa visão de que educação só tem dentro da escola, ela é difícil, porque é uma coisa muito profunda nas pessoas, mas ela acontece em outros lugares. Então, vocês, de alguma maneira, produzem algo que pode ser muito bem aproveitado, mas não aproveitado pronto. Então, quando vocês falam que tinham uma ideia de pró aos professores, o professor tem que pegar, fazer a experiência, o que vocês fazem, ver o que vai dar certo, ver o que não dá e o que ele pode aproveitar dali. Não vai substituir, porque nunca vai estar ali no lugar. Os alunos têm uma relação entre eles. Eu já fiz algumas coisas que eu copiei de vocês mesmos, que estão muito bem feitas. Agora está assumindo. Eu vou lutar para quê? Já que está pronto ali, eu começo a fazer. Eu já mandei até uma assistente, uma professora que faz pesquisa, dizer assim, assistente, é quase um estagiário, assistente de pesquisa, dizer assim, você começa a listar todos os vídeos do YouTube do Manual do Mundo por área, certo? A área da física, porque para facilitar depois a gente fazer uma distribuição e eu começo a usar, mas uso um pouco nisso. Vamos construir, tem que ser mais simples, porque você não dá tempo no período de aula e ver o que vai acontecer diferente de lá. Ainda não chegou nenhuma pergunta aí do público. Ah, já podem mandar as perguntas? Ah, vocês podem mandar. Aquela que fala de submarino parece que é mais difícil. Como que a gente faz para pegar as perguntas? Eu acho que vão recolher. Ah, tá, tá. O pessoal está passando a pegar. Ó, falta a pergunta. Querem saber do submarino, né? Eu quero saber do submarino. Eu tinha combinado com ele que eu não ia falar do submarino, entendeu? Assim, está bem aqui um negócio submarino não, está escrito assim, mas olha aqui, ele próprio falou do submarino, eu quase dei uma pontada. Quando que vai sair o submarino, Mary? Final do ano, sai submarino. É um projeto bem difícil. Eu acho que a gente deu uma subestimada no projeto de verdade e eu estava grávida, né? É engraçado. Depois que você tem um filho, o primeiro filho cresce, aí você fala, nossa, o segundo vai ser incrível, vai ser muito fácil, eu sofri no primeiro à toa. O segundo vai ser, ó, belezinha. não. E eu estava grávida, eu ia mergulhar junto no submarino. A Maria ia fazer aula de mergulho comigo. Eu comecei a fazer aula de natação, eu não sei o que, meu, a Melissa nasceu, parou o negócio. É, virou um furacão a nossa vida. Virou um furacão. A gente está conseguindo retomar agora, né? Sim, mas está saindo, né? Você está indo na escola de mergulho, ele já está quase pronto, a estrutura dele está quase inteira pronta. A cabine em que eu vou entrar está pronta, de madeira. Essa semana chega a parte de baixo, que vai ser de aço, a parte que segura os motores e os cilindros de oxigênio. A gente já fez os dois lastros de isopor e essa semana a gente foi na escola de mergulho para definir como vão ser as mangueirinhas que vão comunicar o ar lá dentro. É super complexo, a parte mais complicada do submarino são essas mangueiras que enchem o ar de lastro, tiram água. A gente está calculando que eu vou ter mais ou menos quatro registros em cada mão para fazer o submarino descer e controlar o ar dentro e mais alguns outros que a gente nem está imaginando ainda. E assim que a gente instalar essas mangueiras a gente lamina o submarino, que é colocar a fibra de vidro com o epóxi por fora. Aí ele vai ficar com a cara que ele vai ter mesmo. Falta a gente fazer uma visita na fábrica de policarbonato. Policarbonato é o que a gente chama grosseiramente de acrílico, mas é um plástico bem específico que é super resistente, bem mais resistente que vidro, que ele vai fazer as janelas do submarino. Mas a gente precisa ir lá na fábrica conversar com o pessoal para ver o que serve, qual é o mais resistente, que tamanho que podem ter as janelas. Aí a gente vai laminar, depois cortar o buraco das janelas, colocar o policarbonato, laminar de novo na borda dele para ficar legal. E aí falta pouca coisa. E muita gente ajudando. Tem um físico, é um físico fazendo a construção, ajudando a gente na construção. Tem muitos engenheiros que a gente liga, dando consultoria, e olhando. Até na escola de mergulho. Isso que é legal. A gente foi conhecendo muita gente bacana com esse submarino. Então eu fui pedindo ajuda para todo mundo. Então, sei lá, precisava saber como laminar. Aí eu fui lá na fábrica de epóxi e aí o cara da fábrica de epóxi deu uma ajuda tremenda para a gente e tal. Aí precisava de mergulho, saber mergulhar, não sei mergulhar. Aí a escola de mergulho entrou em contato, eu fui lá, conversei com eles, o dono da escola é engenheiro, aí quis ajudar mais ainda. Então tem um monte de gente ajudando paralelamente. E tem uma série de decisões que custam a vida da gente nessa história. Então o submarino tem que ser sério, ele tem que funcionar. Tem um submarino que uns moleques alemães fizeram numa banheira e muita gente... Uma banheira? É, numa banheira de aço. Eles juntaram duas banheiras de aço e fecharam. Aquela banheira antiga. É, aquela banheira antiga branca. Um monte de gente manda esse vídeo. E eles fizeram um submarino bem caseiro mesmo e desciam com esse submarino. Tem um vídeo que eles entram numa prisão submersa lá na Estônia e tal. E eles foram até nove metros. Aí um dia eles resolveram, vamos afundar o submarino até ele implodir? Porque é isso o perigo do submarino. É muita pressão da água. É uma coisa que ninguém se liga, que a água, quanto mais você desce, ela começa a te esmagar. Aí eles falam, vamos implodir o submarino, vamos ver com quantos metros ele vai implodir? Ele implodiu com onze. E eles desceram até nove. Quer dizer, tipo, essa banheira era a banheira da morte, praticamente. Então, e é horrível esse vídeo da implosão do submarino. Você fica, olha e fala, meu, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, a gente está fazendo um baita de um submarino parrudo, muito melhor do que essa banheira, que a ideia é que possa passar um caminhão Scania em cima e o submarino sair inteiro. É praticamente um submarino blindado. Mas vai sair no começo do ano. O primeiro vídeo de 2020 teremos submarino. E depois, lógico que eu vou fazer uma aposta que se tiver tantos joinhas a gente vai fazer outra coisa. É, mas aí tem que ser alguma coisa que seja só de um ano, né? E não de dois. Tem que ser de um ano, pelo amor de Deus, né? Dois anos é demais. Teve gente que já cresceu, já esqueceu do submarino. Bom, não sei não, porque das perguntas todas, essas são tudo submarino. Tudo submarino. Só essa aqui, a outra, não é não. Não, tem uma interessante quando eu vou arrumando, assim, você sempre usa xadrez. Por que que você hoje está paisana? Hoje eu vim, na roupa eu vim de pijama. Eu estou sem xadrez porque eu levei todas as camisas, eu deixo tudo no manual do mundo, as camisas, eu não deixo em casa. E aí hoje a gente saiu direto de casa e não tinha camisa para vestir. Não, todas as camisas de berê são xadrez. Não, eu só tenho xadrez. Mas em casa não tinha camisa hoje. Por que que eu uso? É sério isso. Eu tenho um problema que é colocar o microfone de lapela. O microfone de lapela é muito chato, aquele microfone que a gente usa nos vídeos. Ele é chato de colocar. Se você estiver com essa jaqueta, por exemplo, é fácil de ele colocar aqui. Mas de camiseta, não. Você tem que prender na gola de um jeito todo especial. Aí tem que passar uma silver tape no peito aqui de quando você arranca dar uma depilação desgraçada. Aí o jeito mais fácil de colocar... E a gente grava no Manual do Mundo, a gente é tudo louco. Se você entrar dentro do Manual do Mundo, parece que você chutou um enxame de marimbô e está todo mundo correndo para cada lado fazendo um monte de coisa. Ao mesmo tempo, eu tenho que colocar o microfone rápido para gravar e tal. A gente grava muito picado. Quando uma coisa demora para secar, por exemplo, e seca, vai, volta, grava. Eu escrevo o roteiro, volto a gravar. Tem que ser um jeito fácil de colocar o microfone. E só camisa. Dá para colocar o microfone fácil. Camiseta, não. E camisa... É, então. É aí que eu ia entrar no xadrez. Ou você usa uma camisa lisa, que fica ruim no vídeo. Camisa listrada já saiu de moda. Se usar uma camisa lisa, parece camisa de casamento. Não tem nada a ver. Ou usa uma camisa listrada também, já quase não se usa mais. Eu falo, vou de festa junina mesmo. O Iberê se acha descolado, bota a bota. Aí é camisa xadrez. Ele dizia um lumberjack. É, de lenhador. Fica estilo lenhador. Assim ele gosta. Olha, são muitas perguntas. Não sei se eu vou conseguir fazer todas. Vou tentar organizar. Tem uma que já saiu duas vezes. Primeiro, uma que eu não sei qual foi o primeiro programa. Foi o da tabuada? Foi o da tabuada. É um jeito de como fazer conta de multiplicação sem tabuada. Acho que eu vi esse. É bem legal esse vídeo. É uma técnica bem legal. Você faz riscos que correspondem aos números, aí você conta o cruzamento dos riscos e dá o resultado. Nessa época não aparecia nem o rosto. Eram só as mãos. Ah, só as mãos. É, a gente fazia com as mãos com a ideia de que o vídeo, sem falar nada, com a ideia de que o vídeo pudesse ser internacional. Aí uma hora a gente não aguentou, começou a falar e ficou um canal brasileiro mesmo. Isso é muito bom ter sido um canal brasileiro. Eu não falei na hora, mas a ideia de ser em português, isso eu acho que fez um diferencial muito grande. Tem uma outra pergunta. As perguntas do Platé são mais difíceis que a minha. Qual foi o programa que vocês mais gostaram de fazer? Isso muda tanto. A gente vai mudando do que gosta mais de fazer ao longo dos anos. Ah, hoje eu gosto muito do Bora Vê. É, o Bora Vê é o nosso cantinho de realização de sonhos. É, a gente chega na fábrica igual o Pinto no Lixo. Fica doido olhando, querendo botar a mão em tudo. Os técnicos de segurança do trabalho ficam doidos com a gente. E tem uma coisa que a gente faz também. Tem um produtor que liga lá na fábrica para a gente e ele combina tudo com a fábrica antes da gente chegar. Porque às vezes você chega na fábrica tem máquina desligada. Aquela linha de produção que você queria mostrar não está funcionando. Então ele combina com a fábrica o que a gente vai fazer lá. E ele fala assim, não, eles têm que fazer alguma coisa que não pode fazer. Tem que fazer alguma coisa diferente. Então a gente foi para Itaipu, por exemplo, tem um, se você for para Itaipu hoje, você chega lá, paga um tour guiado. Você pode entrar em Itaipu, mas não pode entrar dentro da turbina. Aí a gente falou, não, a gente só vai se puder entrar dentro da turbina. Aí demorou uns seis meses para eles pararem uma turbina para manutenção e aí eles chamaram a gente, ó, parou a turbina. Vocês conseguem vir? Aí a gente foi e entrou na turbina. Na fábrica de tijolos a gente dirigiu a escavadeira. A Mari dirigiu uma retroescavadeira. A retroescavadeira tinha a altura dessas luzes, sério. Era muito grande. Gigantesca. E estava o dono da fábrica falando, não, pode dirigir aí. Dirigir é fácil. Aí a Mari levantava tonelada de terra, assim. Então, a gente gosta muito. O meu, bora ver, que eu mais gostei de fazer foi o do Submarino, porque para mim era muito especial. Qual que você gostou muito de fazer? Ai, putz. Ó, o de bolinha de gude para mim, eu acho que foi especial. Porque é um brinquedo, né? É uma bolinha ali, é uma bolinha que encanta. E a gente queria muito saber como era feito, né? Desde criança eu queria saber. Como se transforma vidro em bola. Tem aquela bolinha que tem uma pecinha dentro, tem um risquinho, assim, colorido dentro. Ficamos meio, como que esse risquinho foi para lá dentro? Como que essa pecinha foi para lá dentro? E esse bora ver mexeu muito comigo, assim. Foi incrível. Mas o de ração também foi muito legal, porque a gente até comeu ração no final. De ração foi. A gente comeu e foi surpreendente. Eu achava que ia ter um monte de linguiça pendurada, uma coisa meio nojenta, assim, e não. A fábrica era limpinha, né? Era limpinha. Se bem que o gosto da ração é mais para o cachorro comer mesmo, né? É. Tinha um temperinho. É, tinha um temperinho. Mas eu gosto do vinho também. Acho que o bora ver do vinho é muito bonito. A gente gravou lá no sul e tal. Deu um... É bem legal. Bom, tem algumas perguntas aqui primeiro. Algumas perguntando se vocês precisam de assistente. Cuidado. Essa é uma armadilha, hein? Isso é um problema que a gente tem, na verdade. As pessoas vão trabalhar no Manual do Mundo que a gente, ao longo do tempo, muita gente trabalhou com a gente. Tem 11 anos de Manual do Mundo já. As pessoas entram achando que lá é festa. E na hora que chega... Ai, 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 ai. A gente trabalha bastante. Vê que a gente trabalha, que as coisas dão errado e quando dão errado a gente fica desesperado para gravar o próximo vídeo. É muito corrido. Mas eu acho que 90% das pessoas que hoje trabalham com a gente são pessoas que já assistiam o Manual do Mundo, né? Já, já. Que já tinham alguma relação com o Manual do Mundo antes de irem trabalhar lá. A gente faz algum curso porque tem uma pergunta se vocês pensam em oferecer cursos aos sinos para as crianças. Essa foi do... O Juliano... 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 Pediu para você dar um alô porque é fã seu. E aí, Juliano, onde você está? Tudo bom? A gente adoraria fazer. É uma coisa que daqui a uns 10 anos a gente gostaria muito de fazer. Mas hoje não dá. É muito corrido. A gente não consegue produzir tanto vídeo e fazer qualquer outra coisa. Já tentou até abrir uma loja. A gente gostava muito da loja porque vendia coisas que não se encontrava em lugar nenhum. Tempo. Resumindo é tempo. Só que não tem tempo. Hoje a gente está sem tempo. Para sair, porque tem perguntas aqui de visitar escolas, de receber pessoas. Por isso também. A gente adoraria visitar as escolas, principalmente em estados que são mais longes, fora do circuito Rio-São Paulo. Mas a gente não consegue por uma questão de tempo mesmo. Até a gente estar aqui é uma coisa que, se vocês forem ver o calendário de eventos do Manual do Mundo, não existe. A gente não vai em lugar nenhum. É muito difícil. A Melissa está aqui atrás. É, é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa. A gente gostaria muito. E para o futuro a gente pensa em fazer mais, sim. Mas a gente precisa se estruturar melhor, pensar em como fazer tanto vídeo sem dar tanto trabalho. Porque aquela mesa de hockey, quanto foi? Uma semana para gravar a mesa de hockey? Foi. Quantos furos? Ela tinha um furo a cada dois centímetros e ela tinha um por sessenta. Faça uma conta, por favor, para mim. Um dá cinquenta vezes trinta. Mil e quinhentos furos de mesa de hockey. É um bom trabalho para estudante, não é? É. Quem quiser ser assistente, tem que ficar na furadeira. Mas a gente errou o tamanho do furo, teve que furar tudo de novo depois. Porque a gente fez de dois milímetros. Tinha que ser mais fino. Tinha que ser mais grosso. Grosso? Mais grosso. E aí teve que furar tudo de novo. Eita. Foram três mil. Tem um vídeo pegadinha que o Iberê teve que fazer um furo na mesa ainda na época que os vídeos eram gravados em casa. Nos pós-créditos aparece o Iberê consertando a mesa com cara de quem levou uma bronca. Estou com essa dúvida há uns cinco anos. Afinal, a Mari deu uma bronca mesmo ou foi tudo encenação? Vinícius. Teve um furo. Eu fiz um... É que eu já furei todas as mesas. Eu não sei mais qual. Qual pegadinha que ele fez um furo na mesa? Ela nunca deu bronca. Essa aqui é a pergunta. Não, essa também é outra sempre da bronca. Eu levo bronca todo dia. Então, também não sei. Provavelmente deu bronca. Provavelmente. E na pegadinha da Coca-Cola levou bronca. Teve que limpar o teto. Nossa, essa da Coca-Cola foi terrível. Acabou com o nosso teto. Mas tem... A minha mesa é furada. A mesa do balcão do manual tem vários furos. A gente fura, bota massa e está tudo certo de novo. Tem uma pergunta que surgiu várias vezes. Por que vocês decidiram fazer um livro e se vão ter mais livros além dos dois que já saíram? Ah. O que a gente acha... Essa pergunta foi do pessoal da editora, né? A Virginie está aí escondida em algum lugar. Virginie. Ah, foi. Aí. Ah, legal. O Dúvida Cruel a gente recebe muita dúvida. Muita, muita, muita dúvida. E é uma série muito legal. É, a gente tinha lançado Só defendendo a série um pouco. É uma série incrível. Dúvida Cruel. É uma série... A gente lançou 24 vídeos, né? Que a gente tira essas dúvidas... Responde dúvidas em desenho. Mas é uma série que em vídeo não funcionou. Não deu certo, não deu audiência e aí não tinha como continuar. É, a gente queria um jeito de responder essas dúvidas de outro jeito. Porque no vídeo ela não funcionou muito bem. Não funcionou. E no vídeo é muito difícil. Era muito difícil de fazer. Porque aí a gente tinha que pesquisar. Tinha que fazer um rascunho para o desenhista. Aí o desenhista desenhava errado. Voltava. e a gente falava não, não é isso. Voltava de novo. E aí no final acabava escapando alguma coisa. A gente falou não, vamos colocar isso em um livro que vai dar certo. Porque aí sim fica bem organizado, fácil de consultar, com várias dúvidas ao mesmo tempo. E a gente fez uma pesquisa muito grande. E tem o QR Code ali no fim que são uns quadradinhos para você acessar os vídeos direto. Eu acho que facilita. Foi. Aí a gente resolveu fazer em um livro o Dúvida Cruel. Porque Melissa, estou aqui. Melissa chorando em algum lugar. E aí a gente resolveu pegar as perguntas e colocar em livro. E todas as perguntas foram enviadas pelas pessoas que assistem o Manual do Mundo. Então a gente fez uma pesquisa, pediu para as pessoas enviarem perguntas e a gente botou no livro. É, tinha mais de mil. E a gente fez uma curadoria e tal. E saem novos livros, né? A gente vai lançar novos livros dessa coleção e ainda nesse ano sai uma coleção Manual do Mundo. Vou precisar deixando aqui. Sai uma coleção do Manual do Mundo com uma cara mais escolar. Que é uma coleção incrível, aliás. Como foi a escolha do nome do canal? Uma escolha bem pretenciosa. A gente tinha a pretensão de fazer um site. Eu fui tomar um bole do microfone agora. Na época que a gente criou o Manual do Mundo blog estava muito assim em voga. Blog não tinha YouTube. Não existia YouTube ainda. Então o vídeo era muito pequeno. Não tinha rede social. Só tinha Orkut, né? Era Orkut. Orkut. Tinha Orkut só. Então o blog era o que bombava na época. Aí a gente tinha a pretensão de criar um portal tipo UOL. mas como se fosse uma enciclopédia. Uma enciclopédia em vídeo. Então a pessoa podia digitar qualquer coisa no Google. Ah, como afiar uma faca. Como podar árvore. E ia sair lá na busca um vídeo nosso do nosso site. que nome melhor do que Manual do Mundo. Então você compra um carro e o carro vem com o Manual. Uma geladeira vem com o Manual. Você nasce e vem com o Manual do Mundo. Pronto. E esse ia ser o nosso portal. Fala nisso. Como foi todo o crescimento do canal ao mesmo tempo com o crescimento da família? Essa parte é difícil. Foram fases, né? Essa parte foi bem difícil. Trabalhar com internet é bem puxado. A gente trabalha muito, bastante. E a gente foi assim até a Helena nascer, nossa primeira filha, em 2015. E aí quando ela nasceu a gente mudou tudo na nossa vida. A gente passou a trabalhar menos porque a gente se deu conta de que a Helena era um projeto. Ter um filho é um projeto. Para você educar, estar junto, presente, para ter uma criação com significado. E a gente pensou não, mas a gente prega no Manual do Mundo que as pessoas precisam fazer coisas juntas, né? Os pais precisam estar ali, pai precisa acompanhar a escola, precisa brincar junto, a criança tem que ter confiança no pai. E a gente pensou, a gente vai ter um filho, tem um filho e não estar junto. Isso não faz nenhum sentido. E aí a gente passou a trabalhar menos e por isso que a gente não tem tempo hoje de ir nos lugares, nas escolas e produzir mais para o Manual do Mundo. Tem que negar várias coisas, vários convites, várias coisas. Ah, por que vocês não fazem isso e ser muito legal? Porque não dá, eu tenho que sair com a Helena, com a Melissa. Se eu for fazer isso, eu não vou andar de bicicleta com ela no final de semana. Por isso que os encontros com a gente hoje são escassos. A gente faz, viaja muito pouco, né? Antes da Helena nascer, a gente fez o lançamento do primeiro livro por vários lugares no país, fazia muito evento. Aí depois que as meninas nasceram, a gente diminuiu esse ritmo e hoje, final de semana é com elas, a noite é com elas. Tem vários pedidos aqui, vou ler só um, né? Iberê, você pode sortear alguns inscritos para fazer uma experiência com você no seu canal? Ou fazer um Bora V com um dos inscritos lá no próprio canal, como é filmar? A gente não traz muitas pessoas para o canal, porque na verdade quando você chama alguém a pessoa fica com tanta vergonha e ela não consegue gravar o vídeo direito. A gente já, já aconteceu várias vezes. Então a gente, até acaba não chamando muita gente. E tem outra coisa que a internet é um lugar perigoso. Pode parecer tranquilo porque é o manual do mundo e tal, mas aparece muita gente xingando. É uma doideira. Até que a gente colocou vários filtros nos comentários, a gente bloquou, quando entrou alguém com falta de educação a gente já bloqueia na mesma hora. Mas, por isso que a gente não mostra criança no canal, por exemplo, não tem vídeo praticamente com criança no manual do mundo. Porque a criança aparece e aí aparece um monte de gente tonta e fala, ai, que cabelo feio. Será que, É, se isso já acontece com a gente, a gente fala, não, vamos preservar as crianças, então não vamos deixar isso acontecer. E para as crianças machuca, é complicado. Então, a gente prefere resguardar um pouco para que as pessoas... Mas a gente está reformando o Manual do Mundo e tem vários experimentos antigos que estavam em exposição lá na nossa sala. O Iberê vai fazer uma curadoria nessa semana dos experimentos que ainda... Ainda funcionam? Não funcionam? Perguntaram aqui por que vocês não abrem um museu. A gente adoraria fazer um parque. religiosos, né? Já não basta ter o nome Manual do Mundo. Mas, em relação aos experimentos, a gente queria dar esses experimentos para vocês. A gente vai ver ainda como vai fazer isso. Mas, provavelmente, no nosso Instagram eu volto a falar sobre isso agora nessa semana. E aí, quem quiser, sei lá, vou botar a foto lá do... do origami que está lá em exposição e vou falar, quem quer? Não sei, vou pensar num jeito. Tem coisas bem mais legais que o origami lá, hein? Tem umas coisas boas. Aliás, os origamis que a gente tem não são nossos, foram... tem vários origamis... Sadashimono. tem uns origamis bem cabulosos lá. Aqui tem duas perguntas. Qual a faixa de idade das crianças que assistem o canal, se são meninos ou meninas? Mas tem outra, do João Pedro, 10 anos, que diz assim, como é muito mais sério do que as que eu fiz, como é para vocês falarem um assunto tão técnico e avançado, sabendo que são tantas crianças que assistem o canal? Nossa! Que legal, parabéns. Uma coisa bem louca que acontece com o canal do mundo é o seguinte, a gente sempre mirou num jovem adulto de uns 20 anos, mais ou menos. E sempre foi o público que a gente falou, esse cara tem gostado do vídeo. Porque, pensando nele, todos os públicos acabam gostando. As crianças gostam, porque é um conteúdo visualmente muito interessante. Os adultos gostam porque não é um conteúdo que tem baby talk, a gente não fica é um vídeo sério. E a gente acaba atingindo a família toda. A gente percebe, por exemplo, que em São Paulo as crianças gostam, tem muito mais crianças que gostam do Manual do Mundo. Quando a gente faz encontro do Manual do Mundo tipo em Mato Grosso, só vai adulto. Aqui em São Paulo os adultos têm vergonha. É verdade de dizerem que gostam. Os adultos têm vergonha. É, eu acho que rola isso em São Paulo. E encontro, né? A gente faz evento e vai o adulto com a criança e o adulto fala ah, estou aqui com ele. É, a gente já percebeu várias vezes que às vezes a criança não gosta do Manual do Mundo e o adulto levou a criança para arrumar uma desculpa. Várias vezes. Mas a estatística, no gráfico do YouTube a gente tem lá uns 75% de público adulto. E a gente sabe que uma parte desse público é a criança que entrou com a conta da mãe ou do pai. Mas o fato é que tem muito adulto que assiste o Manual do Mundo e as crianças assistem desde sempre. E o que acontece no fim das contas é que as crianças interagem muito mais. Então, adulto não comenta vídeo. Na nossa geração ninguém comenta. Eu não, faz anos que eu não comento. É muito raro. E as crianças comentam quando a gente lança o vídeo tem assim 50 comentários first, 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 first. Porque se você entra e ninguém comentou ainda você quer marcar ali que você foi o primeiro. e são sempre as crianças que fazem toda essa agitação. Então, elas acabam aparecendo muito mais. Mas a gente toma muito cuidado para que o vídeo possa entrar na casa da família sem nenhum problema. Então, não vai ter palavrão. A gente não vai ensinar coisas perigosas que podem machucar. Tudo que a gente ensina que vai mexer com alguma coisa perigosa são coisas perigosas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Então, uma furadeira, um estilete e tal são coisas que a gente tem em casa que tem que saber mexer, que algum adulto vai saber ajudar e que mesmo os adultos têm que tomar cuidado e tal. São riscos que fazem parte da nossa sociedade. Qual foi o seu vídeo mais perigoso, já que você está falando nisso? Mais perigoso? É. Tem vários de química que são bem cabulosos. Às vezes eu fiz uma... Tanto que tinha série super química, né? É, o de super química era bem trash. Uma que eu fiz que era uma piranha, o líquido piranha. É um líquido que quando entra em contato com qualquer coisa orgânica ele oxida de um jeito muito rápido. Então você jogava um pedacinho de açúcar e ele fazia... Se você enfiasse o dedo ia acontecer isso também com o dedo da gente. Então é... Os de química eram bem problemáticos. A gente tinha que tomar muito cuidado. Mas nunca aconteceu nada. Muita gente pergunta ah, vocês já se machucaram? O que acontece comigo é que toda semana eu corto o dedo. Mas eu já estou acostumado. Ah, não. Mas você corta o dedo também porque você é descuidado, né amor? É, eu não ligo muito para a faca. Eu não tenho grandes problemas com a faca. Não, e você não liga de cortar também, né? Você corta e continua de boa. Eu corto e continua. Não coloca band-aid, nada. É, a Mari, como assim? Você está gravando um vídeo sangrando. Não, de boa. Só está saindo meio litro por hora. E me queimar com cola quente também é bem comum. Mas cola quente é outra coisa. Dá aquela queimadurinha lá. Depois, uns três anos, sai a marca. Mas se machucar mesmo, se cortar nas ferramentas sérias? Não, não. A gente sempre toma bastante cuidado de usar óculos de proteção. Quando eu fui testar a bola de miojo, eu estava com uma Dremel. Dremel é aquela micro-retífica, aquela máquina que gira lá em 30 mil RPM, tentando lustrar um pedacinho de miojo. Voou no meu olho, eu estava de óculos e quase quebrou o óculos. E lá, pau! E depois do manual maker, a gente ficou mais cuidadoso ainda porque são coisas que... Esse é o perigo, né? Coisas que não parecem perigosas, mas são. Soldar, por exemplo, quando você está soldando, às vezes você prende um fio no outro e está soldando, de repente o fio faz assim. Quando ele faz ele está cheio de solda derretida e voa a solda. Aí, se estiver sem óculos, vai no olho. Então, a gente tem tomado bastante cuidado e obriga todo mundo que trabalha no manual a colocar óculos, colocar luva. Pergunto se vocês têm alguma ideia um dia fazer um projeto envolvendo astronomia. Ah, tem muita coisa de astronomia que a gente quer fazer, né? Sim, tem até um projeto de palestra, né? De apresentação envolvendo astronomia. Ó, coisa que eu me lembrei agora de que eu quero fazer de astronomia é fazer um sunspotter, que chama, né? Você pega um telescópio, vira ele ao contrário e faz ele projetar o sol numa folha de cartolina, alguma coisa assim. E você consegue ver as manchas solares. E o legal é que você entra na NASA e consegue ver como as fotos do sol hoje. Eu fiz um teste já, consegui ver mais ou menos, não gostei, eu quero fazer maior. Mas aí você consegue comparar se o que você está vendo é realmente o que está no sol e é muito legal. Você consegue ver que o sol é uma esfera. Você vê que o formato meio esférico. Você já fez? Já. E é legal pra caramba, né? Aí eu gosto. Isso eu já fiz. Já tem duas coisas só. Uma batata... Dois em mil e quinhentos eu acho que eu estou bem. Pergunta, vocês têm patrocínio? Pergunta de André. Tem, tem. A Ural B patrocina os nossos vídeos faz uns três anos já, né? Sim. Tem o patrocínio do YouTube nos vídeos e mais outros patrocinadores que vão entrando em séries, vão entrando em vídeos individuais. Aí pra saber se um vídeo é patrocinado ou não, em todo vídeo a gente coloca uma marcação que vai estar ali na descrição do vídeo ou no lado direito ou esquerdo do vídeo a gente coloca uma hashtag patrocinada. nos 20 ou 30 primeiros segundos. Coloca. É, esse é um cuidado que a gente tem que... O vídeo, quando o vídeo é patrocinado tá sempre marcada, sempre explícito. Não existe patrocínio escondido. Às vezes a gente é obrigado... A gente evita falar o nome de marca se o vídeo não for patrocinado porque senão a gente fica fazendo propaganda à toa. Às vezes tem que falar, por exemplo, eu falo massa epóxi. As pessoas... Isso é dura epóxi, né? Isso a gente conhece e tal. Então tem que falar a marca ou o que só dá certo em determinada margem. O chato é não falar fita crepe, né? Falar durex. É, não falar durex. Falar fita adesiva. Fita adesiva. Tipo, ninguém fala fita adesiva, né? Você fala durex. Eu vi um comentário perguntando se não serve durex, não. Onde está o menino do joinha? Ah, o Gui. Ah, sei fazer certeza. O Gui tá grande. O Gui cresceu. Ele tá... Tem 13 anos, é. O Gui tem 13 anos. 13 anos. Joga no time de futebol lá da cidade. Mas o Gui, ele começou a ser reconhecido na cidade. A gente veio de uma cidade pequena, piedade, com 50 mil habitantes. O Gui mora lá ainda hoje. E ele começou a ser reconhecido. E a gente achou que isso não seria uma boa coisa pra ele. Então a gente cortou o joinha dele no final dos vídeos. É, até hoje. Ele é maior, já não tem mais aquela cara de bebê no final do vídeo. Mas reconhecem ele até hoje. E a gente acha isso um pouco perigoso. pode não ser sadio pra uma criança ser muito reconhecida. Então a gente falou vamos cortar por aqui. Tanto que a gente não mostra as nossas filhas também. Bom, tem uma pergunta do Fábio Jesus. É assim, vocês tiveram alguma inspiração numa série chamada Bikman? Não sei se... Ah, sim. Sim, sim, sim. Um professor... É, Bikman. Na série, o professor da Rede Cultura. Então, na nossa época... O professor eu não conheço. É, o professor era o Massal... Como que é o... Era o Massal. Ah, sim, sim, sim. Mas na época, a TV Cultura é que... Quem é da nossa geração aqui vai lembrar. Não era só o Bikman. Tinha vários programas legais que a gente se inspirou. Eu acho até que o Manual do Mundo parece mais com o X-Tudo do que com o Bikman. Porque o Bikman ele não tinha experiências no programa. Ele explicava coisas. Apesar de ter aquele cenário, né? É, ele tinha um cenário que lembra... Hoje a gente já está até mais diferente. Mas sempre associaram a gente com o Bikman. Mas o Bikman não... Era raro ele fazer uma experiência que dava para fazer em casa. Mas o jeito de explicar dele era sensacional. Esse jeito de explicar, com certeza... vocês sabiam que o Bikman é um ator? Ele é um ator, não é cientista. Nada disso. Incrível. A gente entrevistou ele para o Bikman. Eu vejo o Bikman, acho que o de vocês dá muito mais trabalho do que lá, né? Porque lá tinha um cenário e era um roteiro muito de explicação e menos um roteiro de fazer. Então, quem constrói as coisas, certamente vocês já tentaram construir várias, já que construir não é fácil. Então, a produção de três vídeos por semana não é a mesma coisa de um Bikman a cada duas semanas. O que vocês acham... Essa é muito difícil, hein? O que vocês acham dessa negação à ciência que acontece atualmente, não só no Brasil, mas no mundo? Isso é uma desgraceira. A gente tenta não bater de frente com isso, porque a gente sabe se começar a bater de frente as pessoas geram um efeito que se chama backfire, né? Que as pessoas ficam com raiva de você e passam a querer bater no seu argumento. Mas no Manual do Mundo, a gente tenta encaminhar as coisas para que tudo fique meio óbvio. Quem assiste o Manual do Mundo não vai achar que a Terra é plana. Porque a gente já fez muitos experimentos que mostram relógio solar, uma série de coisas que fica meio... Fica claro. Então, a gente tenta ir por esse caminho. Não, você vai aprender um monte de coisas que vão te mostrar que é importante tomar vacina, que a Terra não é plana, e etc. E a gente, ainda respondendo a sua pergunta, a gente tenta falar tudo com linguajar de que a criança de sete anos ao cara que tem noventa consiga entender. É para todo mundo entender o que a gente está falando, né? E tentar fugir desses caras aí que acreditam em Terra plana, apesar de alguns pegarem nossos vídeos para tentar justificar que a Terra é plana. Eles pegam aquele vídeo que a gente mandou a cápsula para a estratosfera, para mostrar que aquilo lá tem um efeito de GoPro que deixa a Terra redonda, que na verdade não é redonda, é plana e tal. Aí a gente acaba bloqueando esses vídeos que, pelo amor de Deus, vai usar nosso vídeo para falar que a Terra é plana. Mas a gente acha que é perigoso, né? Esse movimento é perigoso. Então a gente está, tenta mostrar as coisas diferentes e tenta sempre conversar com pessoas que estão mais na linha de frente. Tem um grupo que se chama Science Vlogs, que é um grupo de cientistas que criaram um selo e eles estão super preocupados com isso e a gente vira e mexe e cita, convida algum para participar do vídeo do Manual do Mundo. E aí é porque, assim, a gente não se considera um canal educativo, a gente não é professor, mas eles são. Esses canais... O Manual do Mundo acabou criando um movimento no YouTube de canais que falam de ciência. Porque a gente está há muito tempo, ficou muito grande. Então a gente apoia esses canais, como os canais do Science Vlog. Dá uma chancelada, dá uma divulgada neles para que esses caras que são professores e são cientistas possam ser ouvidos. Eu acho que esse trabalho... No fim, vocês, como são grandes, eu não chamo de muito grandes, mas são grandes, vocês realmente ajudam os outros. Porque, no fim, de alguma maneira, não é exatamente um guarda-chuva, mas é alguma coisa de começar a prestar atenção, dizer, vale a pena investir nisso, vale a pena ter isso. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar super cuidado para não promover coisa errada, colocar um canal para participar com a gente que não tem muito a ver. Trabalhou. Bom, a gente está no fim aqui. Eu gostaria de abrir a palavra novamente para vocês. Se vocês têm algo para falar, além do que já falaram e foram perguntados... A gente é envergonhado, não parece, mas a gente tem vergonha. Eu queria agradecer por vocês estarem aqui, domingão. Está um dia delicioso lá fora de vocês terem vindo aqui encontrar com a gente. Fazia tempo, né? Esse é o meu primeiro evento há meses. Depois que a Melissa nasceu. Depois que a Melissa nasceu e antes já, né? Eu já não fui nos lançamentos do livro no final do ano. Você estava com uma barriga imensa. É, você foi sozinho. Então, faz meses que eu não encontro ninguém. Fico em casa, às vezes desço para o escritório. E é uma coisa muito interessante que a gente passa o dia conversando com uma câmera. Então, a gente está acostumado a falar com câmera, que é uma coisa bem esquisita, né? Você ficar falando com uma máquina. Deixa eu levantar o livro aqui. E é muito legal quando a gente encontra pessoas de verdade. Então, sabe que existem pessoas que estão do outro lado que assistem e entendem um pouco o efeito do que você está fazendo na vida delas. E sempre que quiserem, coloquem comentários no Instagram, no Face, enviem e-mail, comentários no YouTube. A gente hoje não consegue responder. A gente responde 10%. Mas a gente lê 90%. Então, a gente está lá lendo. A equipe lê também, mas a gente lê. A gente lê muita coisa. Se a gente for responder cada um, a gente não consegue. Até porque tem... A gente responde, aí a pessoa responde em cima. E aí fica... Aí dá... Putz, vou deixar a pessoa no vácuo. Aí você fica meio assim. Eu não li todas as perguntas e tem alguns que são elogios, etc. E eu vou passar todos para eles. Obrigada. que eles vão ler. Obrigado. Olha lá o que vocês perguntaram, hein? Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi um prazer realmente encontrar vocês dois. Eu só via de longe a mesma coisa, né? A gente está do outro lado, só vendo vocês aparecerem na tela. E é onde? Vocês são realmente espetaculares. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu sou Mariana de Sousa Lima e encerro agora o último episódio especial do Sextante no Ar sobre o nosso segundo ciclo de palestras realizado em São Paulo. Vamos ponser para o ano que vem ter mais, hein? Terceiro ciclo de palestras, lá vamos nós. No próximo episódio, voltaremos com a nossa programação normal. Ficou alguma dúvida? Quer mandar alguma sugestão ou comentário? Escreve para a gente. Envie um e-mail para sextantenoar arroba sextante.com.br Aguardo vocês!